A principal cidade da economia, a África do Sul se reconstrói e mostra ao mundo através do seu canto, da sua dança, da sua alegria, que tem muito prazer em receber a elite do futebol mundial. Foram lindas imagens e temos certeza que teremos lindas imagens ainda no decorrer desta final. E vale claro a torcida pela seleção brasileira para que o Brasil nesta sua quarta final de Copa das Confederações conquiste o terceiro título e supere a França. Brasil e França têm dois títulos para cada lado nesta curta história ainda de Copa das Confederações. Os dois times vão se perfilando ali e nós teremos a execução dos índios nacionais de Estados Unidos e de Brasil. Falei a campanha do Brasil, vamos lá dos Estados Unidos. Eles começaram perdendo de 3 a 1 para a Itália. Depois perderam de 3 a 0 para o Brasil, dando a impressão de pegaria um avião de volta para casa. A bola, autoriza o árbitro. Rolou a bola, começa a decisão na África do Sul. O jogador perigoso, movimenta para a brada e bateu para o gol. A bola saiu à direita do gol do Júlio César. E o Brasil insiste, pela direita, com o Maico, cruzamento, bola para a área, mergulhou, zagueirão. Dessa vez sim foi o demerite. Tem espaço, outro cruzamento, jogou por baixo de novo. Insiste o Maico, agora se embate mais forte, a bola passa. E é o outro escanteio para o Brasil. Na passagem esticou a perna o Dempsey. Aí Robinho na cobrança, jogou para a área, e toque de cabeça a bola passa. Cacá subiu, não é o forte dele, mas subiu bem. Põe pressão o time brasileiro. Na hora dá um chutinho para o gol, só para ver o que acontece. Isso, André, bateu para o gol, a bola subiu demais. Vai fazendo bonito. Cruzamento, bola para a área, e o toque! Gol! Dos Estados Unidos! Dempsey, número 8. Aos 9, eles vão marcar como 10, porque passamos dos 9. Chegando a 10, o cruzamento da direita do Inspector, o Dempsey se antecipou, tocou na bola, tocou tão bem que não deu chance para o Júlio César. Não sei se ele tocou tão bem ou se deu sorte, mas a verdade é que a bola tomou um caminho que não deu para o Júlio César chegar. 1 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil. Muda um pouco a história do jogo, Falcão. Gira ao meio, o Cacá botou na esquerda, Robinho partiu, encarou, bateu direto para o gol! Caiu o Howard para fazer a defesa, é bom goleiro. Joga no futebol em inglês. Olha como o Cacá gira, vê o Robinho, rapidinho, bota na frente o Robinho, chuta meio que dando impressão, meio que de bico. Aí o cruzamento, vem bola para a área. E o Althor fica reclamando um toque de mão do jogador brasileiro. Falta pressão o time dos Estados Unidos. Jogo aéreo, por jogo aéreo eles dão trabalho. Olha aí, chegando outra vez na cara do Júlio César, a bola batida sobe demais, vai para fora. Outra vez o Dempsey estava por ali tentando. O jogador dos Estados Unidos que acabou nascendo no Rio de Janeiro. Depois com seis anos, foi embora para a terra dos pais e joga na seleção dos Estados Unidos. Primeiro cartão amarelo do jogo, Cacá driblou, que foi agarrado pelo jogador número três. Recebeu o Cacá, tocou para trás, para Felipe, pé direito, bateu para o gol, bateu o gol para o goleiro. Tentativa de sobra brasileira, o juiz já estava paralisando, já não valia mais nada. E já chamou alguém para conversar e vai dar cartão amarelo. Felipe Mello. O Felipe Mello chutou, deve ter dito alguma coisa. O Rafa Mello só pode ter sido isso, porque olha só, a finalização que vem, olha aqui. Cacá lindo, toque de evolução para o Maicon, ele é de fundo, bateu cruzado, ele bateu, foi direto para o gol. Caiu para fazer na defesa do Howard. Que lindo toque do Cacá, é aí que o talento faz a diferença. E aí que apareceu, vem com o Maicon, o Maicon não precisou cruzar essa bola. Agora é o perigo. Davis na velocidade, fez o toque para a Donovan, perna esquerda, bateu. Gol! Gol! Dos Estados Unidos! Donovan, número 10, aos 27 minutos do primeiro tempo. Eu dizia, é aí que mora o perigo. Todo mundo no ataque e o futebol tem uma coisa simples, primária e básica, Falcão. Não pode ficar dois contra dois. E isso estava desde o início do jogo. Desde o início do jogo, porque eles forçavam a bola do Brasil, um chutão para frente. E agora nesse rebote, os jogadores ficaram completamente sozinhos. O Brasil tem deixado dois com dois, o Maicon vai para um lado, o André Sanz vai para o outro. Olha a enfiada de bola, agora sim, a chance do gol! Howard faz a defesa. Chegou! Com cara de gol, o time brasileiro, e o ótimo goleiro Howard. Caiu o Dunga, pensando o que vai fazer. Olhando o jogo e pensando o que vai fazer. Alto, leva vantagem e a falta dele. Vai ser expulso, ou não? Então o André Sanz vai tomar cartão. Quem tinha o cartão... Era o Felipe que tinha o cartão. Quem tinha o cartão era o Felipe dela. O André Sanz tomou o cartão agora. Se ninguém der a ordem, não acontece. Luiz Fabiano, já subiu a bandeira. Não está valendo mais nada. Não vale a finalização, não vale a defesa do Howard. Rapaz, até ele pintar cartão amarelo para o Luiz Fabiano, porque já estava há muito tempo marcando o impedimento, o Frederic Nielsen. Aí o André carregou. Tem Robinho pela esquerda. Recebe Robinho. Para cima da marcação do Spector. Bateu para o gol. Foi na no Howard. Meteu uma mão na bola. Se o Gilberto nem toca na bola, nem é direto para o Michael, era melhor. Aí o Michael arriscou. Bateu para o gol. O goleiro volar. Se enroscou com a toalha, com a trave, com a rede. Mas a bola foi para fora. É só tiro de meta. A câmera chegou para o ângulo oposto. Bate mascado na marcação. Felipe Melo. De longe tentou finalizar. Errou outro escanteio para a seleção brasileira. Vai arriscar de novo. Pé direito. Limpou o lance. Tocou bem no Michael por dentro. Chegou o Brasil. O cruzamento. A bola passa na frente de todo mundo. Olha só. Para fazer comparação, há um... Tonizo o árbitro. O gol lá no começo é importantíssimo. Michael jogou para frente. Luiz Fabiano domina. Girou para o gol. Gol! Gol do Brasil! 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 Luiz Fabiano Fabuloso é o nome dele. São nove jogadores dos Estados Unidos dentro da área. Olha o cruzamento. O toque de cabeça. O goleiro soltou. Insiste Gilberto. Você viu o Lúcio de cabeça como o goleiro fez a defesa. Quando o Gilberto chegou, chegou desequilibrado. O Howard remateu. O Gilberto chegou desequilibrado. Jogou longe. Jogou lá no meio da galera. Fez o toque para o André. Ameaça o cruzamento. Jogou para a área. Subiu de cabeça o Kaká. Reclama os brasileiros que a bola entrou. Reclamam todos os brasileiros que a bola entrou. Vamos ver se dá para afirmar que a bola entrou. Opa, entrou. Essa bola entrou. Foi gol. Essa bola entrou. Essa bola entrou. Olha só. Lá dentro. Será que ele vai repetir o lugar do André Santos? Vamos ver. Donovan. Ninguém marcou. Bateu para o Blonjo. O César caiu para fazer a defesa também. Não pode ficar olhando para o Donovan. Gira para o meio. Recebe de novo. Vai para cima do Lisão. Bateu de esquerda. Júlio César pega. E o Brasil está olhando e deixando finalizar. Bateu de esquerda o Dempsey. E a vitragem não deu. A bola nitidamente entrou. Aí o balanço. E na frente o Lisabiano. Saiu do gol. Para fazer a defesa. O Lúcio fez a jogada de armador. Carregou. Olha só. Botou para o Lisabiano. Posição legal. Balançou. Tentou ali ele fundo. Levou o Kaká. Levou vantagem. Fez o toque. O toque. Gol. É do Brasil. Brasil. Luiz Fabiano. Fabuloso de novo. Kaká. Olha o toque. Já estava em dúvida se ela já tinha entrado de novo no toque do Robinho na jogada característica do Kaká. Toca atrás. Gilberto. Kaká ajeitou no peito. Pode bater. Arriscou. Batou. Estava desequilibrado. Pegou a mão na bola. Ela foi para fora. Tira de meta. 32. Passamos de 32 minutos. 2 a 2 de Galá. Ela tenta sair jogando ali pelo meio. Lúcio fez o corte do 1º. 2 a 2. Bernstein bateu de pé na esquerda. Ela foi para fora. O coração bate forte. O ritmo cardíaco é alto. Para quem joga. Aí na Kaká. Pé direito. Tentou a finta. Solando o Robinho. Gira o corpo. Viu Gilberto. Aí na Robinho arriscou. Bateu para o gol. Ela passou. Por cima do gol do Howard. Está mais difícil para bater. Ele está meio desequilibrado. São 7 brasileiros na área. Caprichou Elano. Jogou para a área. Lúcio de cabeça. Gol. 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 No Brasil. 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 Lúcio, capitão brasileiro. Foi no 3º andar. Meteu a cabeça na bola. Subiu. Não deu para o goleiro. Miri escrava a trave. Foi para o fundo do gol. Desculpa. Número 13. Galvão Clark. Aí o cruzamento. Vem bola para a área. E o toque de cabeça. Ela foi para fora. O Gilberto César olhou. Prende bola o time brasileiro. Aí jogou com o Kaká. Arriscou. Dá um espaço tempo com aquela batida dele que ele vem a bola por fora para puxar, fazer a curva para dentro. A bola não fez a curva. Vai chegando a Copa das Confederações mais uma vez. Vai terminar. Acabou! Brasil! O Brasil conquista a Copa das Confederações. É do Brasil! A Copa das Confederações. Brasil! Pela primeira vez o Lúcio como o capitão do time brasileiro. A última tinha sido o Ronaldinho Gaúcho. Brasil!